Salve salve galerinha, bom dia, boa quinta-feira Hoje dia 28 de abril de 2016 Aqui na Suíça já são 10 horas e 46 minutos Temperatura de 11 graus Estamos aqui em Mansur, Lausanne, na Suíça Tá um dia muito bonito, um dia de sol, temperatura agradável Chique e bacanizado As montanhas lá no fundão ainda Estão cobertinhas de gelo e neve ainda Vocês notarem bem que vocês vão ver, lá no fundo Vou passar aqui por Esse caminho aqui Esses fios aí galera, que vocês veem, é tudo dos tróleos Não é de eletricidade não É eletricidade, mas não é de luz Aqui a maioria, a fiação praticamente é tudo subterrânea Esses fios que vocês veem, é tudo dos ônibus elétricos ali Olha que dia bonito tá hoje hein Amanhã, se tudo ocorrer certinho O pessoal tá pedindo muito pra mim ir lá filmar o Museu Olímpico Eu quero, eu vou, vou ver se dá certo ir lá amanhã de tarde Que agora tá no clima olímpico aí né Pra quem não sabe, Lausanne é a sede das Olimpíadas né É, capital olímpica Então, tem um museu lá, já passei várias vezes na frente Mas nunca deu certo eu entrar lá e filmar, mostrar pra vocês um pouquinho E amanhã eu quero ver se eu vou lá Tem um museu do Charles Chaplin também Que montou lá em, que inauguraram lá em Montreux Que é aqui perto também Já filmei, já fiz vídeo lá da cidade de Montreux Lá onde eu fui o, tem um estúdio do Do Fred Mercklin, ele montou um estúdio lá Tem um museu, tipo O museu dele lá Com o estúdio, com as roupas dele Tudo muito legal lá Já fiz vídeo lá também Entrei lá no cassino Super legal Olha as casas, não tem muro Janela bem Bem entre o chão Algumas tem essa cerca viva aí Porque o pessoal gosta de Um pouco mais de privacidade Mas é É por opção Essas ruazinhas aqui Que o pessoal às vezes fala Isso aqui é É rua de roça Viu gente Por isso que Não tem tanto acostamento Essas coisas Era da passagem Quase não passa gente aqui não Olha os pés de maceira Ela carregadinha De flor Logo logo vai tá cheio de maçã Ximã É caminho Aqui não fala rua Fala Ximã Ximã é caminho Ali passa uma pista Ali passa muito caminhão Lá em cima Não é uma autoestrada Mas é uma pista Tipo uma via rápida Ali passa bastante caminhão Que vai Que liga pra Pra algumas cidades Aqui se vê muita mulher Dirigindo caminhão também Não é raro não Essa empresa aí É uma das maiores Que tem aqui Aquela lá Caminhão de trânsito Essas duas É essa ali E essa outra ali A Planzer Que tá vendo lá no Mercê Aqui desse Eu não sei se é da Suíça Mas desse lugar aqui É uma das maiores empresas Que tem de caminhão Tem muitos caminhões Muitos caminhões mesmo Eles são Os dominantes De caminhões Um dia muito bonito Hoje Olha o lago lá Um lá Clemão Lá 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 É a França Tem uns barcos Que você pode pegar E passear aí No lago E qualquer hora Vou fazer um passeio De barco aí Dá pra ir lá Pro outro lado Vim pra cá Tranquilo Esse lago É muito limpinho Tem peixe A Suíça É um dos melhores Países do mundo Pra se envelhecer Por que Jair? Porque Eles tem Muita Como se diz Consideração Pelo idoso Eles tem Um cuidado Total Com o idoso O idoso Ele tem Regalias Tratamento A vida Pro idoso Aqui É muito boa É um dos melhores Países do mundo Pra se envelhecer Algumas pessoas Reclamam Que é por causa Do frio Mas não é Tão frio Assim Existem lugares Muito mais frio Vai lá na Sibéria Lá Que vocês vão ver Lá é frio No Alasca Aqui não Aqui é um clima Bem gostoso Que lindo Sol Vai muito sol Faz calor No verão Aqui Daqui um dia Tá bem quente Tem piscina É É normal Você quase não vê Gente na rua Assim O pessoal não fica Andando Já falei isso Várias vezes Nos vídeos Eu não sei Só sei que é assim O pessoal fica ocupado Quando não tá trabalhando Tá dentro de casa Não fica andando Na rua não Tem muita mistura De gente De todos os lugares Do mundo Vários países De tudo que é canto Do mundo É uma mistura Muito grande Aqui nesse Cantão Cantão de voo Que eu fico Fala-se o francês Tem Na suíça Alemã Que fala O francês O alemão A maioria Da suíça Tudo fala Francês Tem essas línguas Mas são São Regionais Se isso E o que eu ia dizer Pra vocês É que É Agora esqueci O que eu ia falar Que não era mentira O custo de vida Aqui Que você vai Que me perguntaram Esse dia Pra você Se manter Aqui É Um salário Digamos Que é um salário Que se trabalha mais É por hora Por Ganha A hora O dia Varia muito Mas o salário No mínimo Aqui O salário mínimo É de 3.500 francos 3.000 francos Varia muito Aí E Pra você Viver aqui É Assim Confortavelmente Você ganharia Aí Um Em torno De 5.000 francos Suíços Pra você ver As coisas É tipo São caras Mas você Ganha Bem Pra você Poder Gastar Por exemplo Você vai Falar Que Se for Fazer Uma conversão Vai dizer Que uma latinha De refrigerante Que sai 14 15 Reais Do Brasil Você fica Louco Mas é Coloque isso Como se fosse Tipo uma latinha De refrigerante Custa Custar 14 reais Mas você Ganhar em torno De 30 mil Reais Por mês Ela não Não fica Tão cara Pra você Por causa Do valor Que você ganha Então tem Esse detalhe Mas é Na maioria Das vezes Ele sai É baseado Nesse custo Então não Dá pra fazer Essa comparação Não Aqui tem Uma piscina Ali Tá vendo A platinha Laranja Piscina Enche de gente Tem piscina Tem um monte De coisa Agora Quanto a O povo É porque Tem muita mistura De gente O povo Se divide Em malocas Como diz Seria bem Isso O termo Mas é Cada um Tem seus grupos Então não Não há um Entrosamento No geral Porque cada um Vive de uma forma Fala uma língua Diferente Uma cultura Diferente Então O muçulmano Não vai se misturar Com o cara Que é Tipo assim Se mistura Entre aspas Tem amizade Mas eu digo A convivência Vai viver com o católico Com o judeu Sei lá o que Não sei como é Que fala Esse troço aí Mas é Cada um tem um estilo De vida E esse estilo De vida É O que Diferencia um pouco As pessoas Ficam mais em grupos Entre si mesmo Mas eles Tem uns trabalhos As pessoas São amigos São amigos De indianos Marroquinos Portugueses Albaneses Árabes E E assim por diante Tem gente Que às vezes Carrega uma mentalidade De De Que aqui É um país Que Como que eu posso dizer Que maltrata As pessoas Mas não Aqui Você Sempre vai ser respeitado Tudo O velho O idoso A mulher Tem um Eles tem um respeito Muito Eles são humanos Você tanto Certo Correto Aqui Não tem lugar Melhor no mundo A se viver Lugar maravilhoso Quero mandar um salve Um abraço Para a maioria Do pessoal Que está chegando Novo no canal Que curta os vídeos Que dá um joinha No vídeo Estamos aí Mostrando um pouco Das paisagens Dos lugares Jogando conversa Fora E Vivendo Vivei um pouco Trabalhei muito tempo Com caminhão Trabalhei Praticamente Quase que 25 anos Envolvido Com caminhão Com transporte E Hoje Graças a Deus Estamos Tranquilos um pouco Saímos um pouco Do pesado E vamos Ter uma vida Mais tranquila Vivendo um pouco Se adaptando E futuramente Eu pretendo Voltar a trabalhar Com caminhão Assim que eu estiver Bem Entrosado Aqui na Suíça Estiver bem Sabendo Tudo das leis Conversar bem O francês Para não passar vergonha A gente vai se Voltar para o caminhão Valeu galera Um abraço Para todo mundo E o pessoal Que está aí Espalhadão Por tudo o Brasil Tem muito vídeo Tem muito vídeo Para vocês Assistirem vídeo Eu estava vendo Tem vídeo meu Que tem 600 visualizações 400 visualizações De antigo Então dá uma olhada Procura aí Nas playlists Tem Centenas de vídeos De todo que é tipo Tem gente que Fala Mas cadê os vídeos Caminhão Por enquanto Não tem Só tem esses aí Que eu estou fazendo Por aqui Viajando para cá Andando por ali Não tem Mas tem muito vídeo Eu duvido Que quem fala isso Tem assistido Todos os vídeos Valeu galera Um abraço Aí Boa quinta-feira Tchau Tchau Obrigado.